A paz do Senhor, queridos, eu quero trazer bem rapidinho uma palavra da paz de Deus para o teu coração, que nesse momento se encontra exatamente no deserto. Deus manda te dizer que enquanto você está aí neste deserto, sendo obediente ao Senhor, sendo fiel à promessa e à palavra de Deus na tua vida, o Senhor já está enviando para a tua casa a providência que vai mudar completamente a tua história. A Bíblia diz que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai no deserto, quando de repente o Senhor envia na casa de Jessé o profeta Samuel, que derramaria a unção sobre aquele que seria levantado como novo rei de Israel. E todos pensavam que ungidos seriam aqueles que ali estavam, porque tinha postura de rei, tinha roupa de rei, tinha tamanho de rei, porém a escolha do Senhor é diferente da do homem, e aquela providência não era para Samar, não era para Eliabe, e não era para qualquer um que ali estava. Mas a providência que Deus tinha enviado era exatamente para Davi, aquele que estava lá no deserto cuidando das coisas de seu pai. Olha só o que Deus manda te dizer, te prepara para sair desse deserto para tomar posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E ainda que tentem tirar aquilo que Deus te deu, o Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque o que veio para você vai chegar na tua mão, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar a frente, porque o Senhor mesmo vai fazer com que a unção que Ele separou para você, o presente que Ele separou para você, a restituição, a restauração, a transformação, o milagre que Ele separou para a tua vida vai chegar exatamente na palma da tua mão. Te prepara para sair desse deserto assim como Davi, para tomar posse de uma providência de Deus na tua história. Enquanto você está fiel ao Senhor aí, onde você está, Papai está te vendo, está te olhando e está te dizendo, uma nova história vai começar na tua vida, uma nova história vai começar na tua trajetória, porque o Senhor está derramando a unção dEle sobre a tua cabeça, renovando as tuas forças, restaurando a tua vida para tomar posse daquilo que Ele tem para você. Guarda esta palavra no teu coração, se prepare para sair do deserto para tomar posse daquilo que Deus reservou para a tua história. Amém?